Apóstolos, o capítulo de número 8, versículo de número 26 ao versículo de número 40. Desta feita nós vamos falar da obra missionária ainda realizada a partir de Filipe, da cidade para o deserto. Da cidade para o deserto. Com a sua Bíblia aberta, eu quero ainda lhe encorajar para que nós tenhamos na presença de Deus um tempo de oração, oração de gratidão, mas oração também de intercessão. Nós vamos orar nessa manhã, dando graças a Deus pela vida da Maria Clara, que passa bem, eu acho que os irmãos, a maioria dos irmãos tem acompanhado. A última notícia que eu tenho é que ontem Elisana e Patrícia foram lá, ela está bem, passa bem, né Elisana? Cadê Elisana? Está ali. Mas também orar nessa manhã pelo neném da Poliana, a Poliana, cunhada do Sérgio, né? A Liz nasceu, ontem já tinha mais ou menos um pouquinho mais de uma semana que ela teve que ficar no hospital para fazer alguns exames. Então, orar pela Poliana e pela Liz, neném da nossa irmã Poliana. Vamos fechar os nossos olhos, agradeça a Deus pela semana que Deus te deu, pelo cuidado que foi dispensado a você, a sua família. Vamos bem dizer ao nosso amado Redentor. Senhor, louvado seja, Pai querido, o teu nome santo, pela bênção deste momento, deste ajuntamento, deste encontro nessa manhã, deste dia. Pela bênção, sobretudo, ó Deus, da tua presença aqui em o nosso meio e em nossa vida. Nós te bendizemos, amado Deus e Pai, pelo privilégio que temos, pela oportunidade que nos concede neste dia, de podermos, ó Deus, cantar louvores ao teu nome, te servir, te adorar, te bendizer, ó Deus, porque só tu és Deus vivo, verdadeiro, e que tomou a decisão, ó Pai, de se revelar a nós, de mostrar a nós a nossa condição para que pudéssemos, ó Pai, perceber a nossa real condição, para que nos refugiássemos no Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Bendizemos-te, ó Deus, porque verdadeiramente tu tens cuidado de nós e tens cuidado da nossa família, em todos os aspectos, ó Deus. Tens nos sustentado diariamente, tens despejado no nosso coração alegria e temor e tens alimentado, ó Deus, a nossa vida constantemente com a viva esperança, que uma vez por todas foi derramada em nosso coração, por obra e graça do Santo Espírito do Senhor nosso Deus. Nós te bendizemos por Jesus Cristo, o teu Filho bendito que foi entregue por nós lá na cruz do Calvário e na cruz levou todos os nossos pecados. Bendito seja o nome da tua glória, Senhor nosso Deus. Bendizemos-te, ó Pai, pelo grande livramento que tu deste a família do Rogério. Bendizemos-te, Senhor, porque tens cuidado de Maria Clara, tens restaurado a sua saúde e ela, os irmãos que ali já tiveram puderam constatar a alegria daquela criança, Pai, que é tua. E o Senhor nosso Deus continue sustentando essa família. Nessa manhã, nós te pedimos também, Senhor, nós somos os teus filhos e filhas e te pedimos em favor da irmã Poliana, do seu esposo, da sua casa e em favor da Liz, ó Pai. A Liz é tua, ela é um presente do Senhor para esta família e para a igreja do Senhor. E nós queremos te pedir que tu envolvas o coração e a mente da Poliana com aquela paz que excede todo o entendimento humano. Que as tuas mãos poderosas, paternais, com as quais tens nos sustentado e nos abençoado com toda sorte de bênção, sejam mantidas sob a Liz. Que um milagre da parte do Senhor e um sinal do teu favor seja dado a ela e a sua família. E talvez outras pessoas que aqui estão nessa manhã, têm implorado um sinal do teu favor, que tu sejas propício a cada um de nós. E sobretudo nesta hora em que vamos ler a tua palavra. Que tu fales conosco, que tu alcances, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração. Que tu consoles-nos, ó Pai, a nossa alma. Que tu nos desafies, ó Pai, nesta manhã. E nos confronta também, se necessário for. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 26 até o versículo de número 40. Está escrito assim, na palavra de Deus, um anjo do Senhor, falou a Filipe, dizendo, Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, auto-oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, Aproxima-te desse carro, e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler, o profeta Isaías, e perguntou, Compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo, era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo, perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo, ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminhou fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. mas Filipe veio a achar-se em azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a cesareia, diz a palavra de Deus, da cidade para o deserto. o que nós percebemos aqui, nesse texto, meus irmãos, na continuidade do registro de Lucas, muito embora Lucas faz o registro de dois homens que, dentro da dinâmica da expansão da igreja, tem uma, um predomínio maior no registro de Lucas, que é Pedro e Paulo, mas Lucas registra também essa dinâmica evangelística, primeiro a partir de Estevão, que foi o primeiro mártir da história da igreja, e depois a partir de Filipe, para mostrar a continuidade e como que o evangelho vai alcançando outras cidades. E o que nós percebemos aqui, é que o Deus que leva o pregador do evangelho para pregar numa metrópole, é o mesmo Deus que leva este pregador para o deserto. O mesmo Deus que está interessado em alcançar uma cidade inteira e como resultado dessa pregação do evangelho, aquela cidade inteira experimenta grande alegria, é o mesmo Deus que leva este pregador para o deserto para pregar para uma única pessoa. O que nós percebemos que o Deus que quer salvar, e salva uma cidade, também é o mesmo Deus que quer alcançar e alcança uma única pessoa no lugar ermo. E o que nós percebemos, portanto, é que Deus não está confinado às nossas estratégias e nem aos nossos métodos. Deus tem um povo escolhido e a este povo escolhido, Deus vai alcançá-lo e vai alcançá-lo a partir da ação evangelística da igreja que entende a necessidade e a sua obrigação de levar esta mensagem a todas as pessoas. nós vemos neste capítulo de número 8 do livro de Atos dos Apóstolos um momento de transição da igreja. Você deve se lembrar, e nós enfatizamos isso no último domingo, que até então, antes da morte de Estevam, o evangelho está confinado já por algum tempo. Dentro dos muros de Jerusalém, muitas pessoas foram alcançadas, mas ainda a igreja não tinha saído para fora dos portões de Jerusalém para pregar. E foi necessário, portanto, a morte de um homem para que desencadeasse uma grande perseguição que gerou grande pranto para que aquela igreja pudesse sair e ir para a Judéia, para a Samaria e para outros lugares levando a Boa Nova de salvação. Definitivamente, este capítulo vai mostrar que agora o evangelho vai alcançando outras regiões, outras pessoas, porque este é o propósito de Deus, tornar a mensagem do evangelho conhecida de todas as pessoas. E essa missão realizada a partir de Filipe, nesse registro de Lucas no capítulo 8, vai mostrar que o evangelho é o evangelho do triunfo, é o evangelho da vitória, é o evangelho que vence as barreiras preconceituais, é o evangelho que agrega aqueles que estavam distantes, que estavam serregrados daquele contexto de Jerusalém e dos judeus, é esse evangelho, portanto, que atrai essas pessoas outrora, distantes para que experimentem e a partir disso seja feito um único povo. o evangelho venceu os preconceitos e as tensões existentes entre os samaritanos e os judeus. E é interessante isso, muito embora não é o texto do nosso foco nem do nosso exame nessa manhã, mas quando nós percebemos neste livro, neste capítulo de modo particular, que o evangelho que transformou as pessoas da cidade de Samaria, que muitos milagres foram vistos, que muitas pessoas oprimidas foram libertas, precisou também do testemunho ocular dos apóstolos e isso era uma forma de romper as barreiras existentes entre essas pessoas, judeus e samaritanos, porque quando os apóstolos chegaram ali e eles oraram com imposição de mão por aqueles que tinham já recebido o evangelho, aquelas pessoas de Samaria receberam o Espírito Santo e quando então nessa recepção do Espírito Santo de modo audível por conta das manifestações numa certa medida semelhante àquela acontecida em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 por ocasião do Pentecostes era um testemunho portanto audível e visível de que o Espírito não faz separação entre as pessoas de que o Espírito agrega judeus e samaritanos e por conta disso portanto os apóstolos percebem que o evangelho não é só para os judeus mas os samaritanos também precisavam isso porque se por um lado o coração dos judeus e de modo específico dos apóstolos precisava ser tratado o coração dos samaritanos também precisavam ser tratados ou precisava ser tratado também transformado dentro desse contexto o que nós vemos portanto é que o evangelho é o poder de Deus também para demolir as barreiras raciais sociais o evangelho é o evangelho que unifica as pessoas e faz das pessoas que estavam separadas uma única família a família de Deus o Israel de Deus e aqui nós vemos mais uma vez neste relato bíblico do capítulo 8 do versículo 26 ao versículo 40 o evangelho desconstruindo mais uma barreira mais uma barreira por que isso? porque agora o texto vai fazer o registro de um homem de um eunuco e quando nós lemos na lei de Moisés no capítulo de número 23 do livro do Deuteronômio no versículo 1 os eunucos não podiam se achegar a assembleia do povo de Deus ele não estava autorizado pela lei a se achegar a pertencer a adentrar num espaço que era exclusivo dos judeus mesmo ele sendo judeu se fosse eunuco ele não podia mas aqui é um eunuco de uma outra nacionalidade de uma outra raça de um outro povo e a lei portanto o impedia de se achegar e de adorar dentro daquele contexto de um ajuntamento mais estritamente falando muito embora ele fosse um prosélito muito embora ele fosse um homem temente porque estava em Jerusalém e tinha vindo a Jerusalém para adorar mas a lei o privava disso porém existia e existe uma profecia messiânica que consta no livro de Isaías no capítulo de número 56 do versículo 3 ao versículo 7 que apontava para essa realidade da chegada do Messias em que os eunucos não seriam mais privados dessa bênção deste privilégio portanto quando Deus tira um homem de uma cidade que está acontecendo um grande avivamento e o leva para o deserto é para mostrar que o evangelho vai vencer mais uma barreira é que o evangelho vai alcançar mais uma pessoa que era segregada que vivia as margens da relação em Israel da adoração de culto de um modo mais estrito e é nesse contexto portanto que o evangelho também vai sinalizar o seu caráter universal não universalista universal de alcançar outros territórios outras pessoas porque o propósito de Deus é o evangelho para todas as nações para todas as pessoas para homens para as mulheres indiferente da cor indiferente do status social indiferente do que elas têm ou daquilo que elas não têm o evangelho vai vencendo as barreiras e portanto o propósito de Lucas é mostrar o triunfo do evangelho do nosso amado salvador Jesus Cristo e eu chamo a sua atenção portanto para que a partir de agora consideremos a primeira ordem dada a Felipe depois nós vamos ver o alvo do evangelista primeira ordem dada ao evangelista o alvo do evangelista segunda ordem dada ao evangelista e a coisa como se processa culminando com o batismo do eunuco e um coração cheio cheio de gozo chama a sua atenção portanto para o capítulo de número 8 versículo 26 com a sua bíblia aberta por gentileza para acompanharmos essa narrativa da dinâmica evangelística de Felipe diz assim o texto um anjo do senhor falou a Felipe diz ponte e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém a Gaza este se acha deserto ele se levantou e foi meus irmãos o que nós precisamos entender nesse texto é que esse Deus que está interessado numa cidade inteira numa metrópole é o Deus que se interessa também por uma única pessoa imagine meus irmãos que este homem que este evangelista ele está experimentando aquilo que nós podemos chamar ou aquilo que nós chamamos de um avivamento na cidade de Samaria ele na sua primeira experiência evangelística ele se torna um pregador de multidão ele prega para muitas pessoas e dentro de um contexto então que pode trazer deleite para o ministério e para o pregador do evangelho Deus desafia o coração deste homem Deus dá uma ordem para este homem dizendo que ele precisa sair do meio da aglomeração do meio da multidão que já tinha sido alcançada pelo evangelho e a palavra vem nesse tom imperativo de ó dispõe-te e vai para o lado do sul no caminho que desce de Jerusalém para Gaza e este se acha deserto parece paradoxal porque se nós fôssemos olhar pelo prisma da estratégia pelo prisma da metodologia humana nós não iríamos admitir que Deus iria tirar o pregador do meio da cidade onde está entulhada de gente onde muitas pessoas transitam na cidade mas o que Deus vem mostrar aqui nesse texto é que o comando da obra evangelística é dele e não da igreja ele quer que a cidade escute ele quer que as multidões escute escute escutem o evangelho mas ele quer também que a igreja tenha consciência de que é preciso ir àqueles lugares isolados aqueles lugares que não são povoados ali também Deus tem eleitos ali também Deus tem pessoas para serem alcançadas e a igreja precisa portanto entender a ordem a dinâmica de Deus e a direção que Deus dá para a igreja e é interessante que neste contexto de ordem Deus também é muito específico Deus aponta o lugar que é para ir Deus mostra o lugar que é para estar Deus dá como que o número e o zap é no deserto de Gaza é para lá que você deve ir Felipe eu quero que você esteja lá e eu quero que você saiba de uma coisa este lugar para o qual eu estou lhe enviando se acha deserto mas é lá no deserto que eu quero que você esteja e o que nós percebemos é que este homem ele não discute com Deus com o anjo de Deus ele não argumenta dizendo mas senhor Samaria está acontecendo um fenômeno extraordinário veja como que o evangelho está andando aqui veja os grandes frutos que estão acontecendo que estão resultando da pregação do evangelho em Samaria e o senhor está me mandando ir para um deserto para um lugar isolado ermo o que eu vou fazer lá senhor porque a priori neste primeiro momento da ordem você não tem o alvo você só tem o lugar você só tem Deus desafiando o coração dele a que obedeça a voz de Deus é para o deserto ele portanto tem que sair da cidade e ir para o deserto e este homem obedece a ordem de Deus imediatamente ele obedece com urgência porque o texto diz ele se levantou e foi ele não espera ele não pede um tempo para Deus ele obedece o que Deus está exigindo porque o que Deus está exigindo deve ser obedecido deve ser acatado ele portanto vai para o deserto meus irmãos e minhas irmãs vamos prestar atenção no que nós estamos ouvindo e escutando aqui nessa manhã a estratégia de Deus para a igreja a estratégia mais eficiente preste atenção nisso a estratégia de Deus mais eficiente para a igreja chama-se obediência a estratégia de Deus para a igreja presbiteriana do Guará 2 chama-se obediência obedeça o que Deus está mandando fazer cumpra o que Deus está exigindo e então na missão alcançaremos êxito se nós formos obedientes a missão de Deus a grande comissão que foi dada a igreja nada pode nos parar nada pode nos deter eu não estou ignorando que nós não devemos considerar as estratégias que nós precisamos elaborar eu não estou aqui ignorando e não quero que você pense assim que nós precisamos desprezar os métodos eu não estou dizendo e penso que você também entende assim que nós devemos desprezar os veículos os meios que Deus tem nos dado na nossa geração a tecnologia mas nada disso irmãos nada disso adianta se você e eu se nós não formos obedientes se Deus está mandando a gente fazer se Deus está mandando a gente ir o que precisamos é acolher aquilo que Deus está falando este homem portanto não discute com Deus ele obedece a Deus ele acolhe a ordem do anjo de Deus e vai para o deserto e a menção deste lugar meus irmãos no caminho que desce de Jerusalém a Gaza você deve se lembrar que este lugar é um território dos antigos inimigos de Israel dos filisteus onde batalhas terríveis se travaram é num lugar onde existia a presença de um povo hostil ao povo de Deus de Deus é que Deus por meio do seu anjo fala com Filipe dispõe-te e vai para este lugar porque este lugar é um lugar estratégico para mim não é porque existe uma povoação uma multidão neste lugar mas porque naquele lugar haveria de passar um homem e aqui eu chamo a sua atenção portanto para o alvo do evangelista o versículo de número 27 diz assim e eis que um etilpe um etilpe eunuco autoficial de Candace rainha dos etilpes o qual era superintendente de todo seu tesouro que viera adorar em Jerusalém preste atenção grife essa expressão aí estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías Lucas é criterioso no que tange aqui a descrição do alvo do evangelista ele diz que este homem fala da sua origem da origem deste homem fala da sua condição fala do status que ele tem ele é uma autoridade a Etiópia ele é o ministro do tesouro da rainha da Etiópia é um homem importante dentro desse contexto além disso este homem é um homem temente ele veio para Jerusalém para adorar diz o texto e agora Felipe que obedeceu a ordem de Deus no exato momento que Deus o desafiou ele vai para aquele lugar ele não demora nem um minuto sequer ele se levanta e vai exatamente para o lugar onde Deus o havia mandado enviado o que nós aprendemos aqui portanto é que Felipe dentro desse contexto agora em que há essa mudança porque antes Deus tinha dito a ele apontado para ele o lugar só que agora não é o lugar dentro desse contexto ele vai como que afunilando para chegarmos na segunda ordem e amostrando que agora o alvo é uma pessoa específico em específico uma pessoa que está dentro do plano de Deus que precisa ouvir ou receber instruções acerca do evangelho de Deus para se tornar uma testemunha de Deus no continente africano e aí queridos irmãos o que nós percebemos é que Felipe estava naquele lugar por força da vontade soberana de Deus por força da graça providencial de Deus o dia a hora o lugar e a pessoa faz parte do plano soberano de Deus portanto estar naquele lugar naquele momento naquele dia naquele exato naquela exata hora era plano soberano e providencial de Deus porque naquela hora naquele lugar naquele dia haveria de passar um homem que fazia parte dos planos eternos de Deus portanto o lugar a hora não são equívocos é a mão da providência mapeando as coisas e conduzindo espaços dos homens de Deus do evangelista do pregador do evangelho para que o eunuco fosse alcançado pelo evangelho de Deus veja portanto veja que o texto diz assim estava de volta estava de volta está ali naquele lugar naquele momento exato é algo extraordinário é como que Deus trabalha com a medida certa eu quero te dizer nessa manhã eu quero te dizer nessa manhã diante das crises que nós enfrentamos das batalhas que nós travamos eu quero extrair uma lição aqui para que você olhando para esse texto de um contexto evangelístico retire também lições para sua vida no que tange ao governo de Deus e a providência de Deus deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã preste atenção nisso o senhor não chega cedo e nem chega tarde eu vou repetir o senhor não chega cedo não chega cedo e nem chega tarde o senhor chega na hora certa o senhor vem no momento exato você precisa aprender isso com Deus não há atrasos não há atrasos às vezes no nosso sofrimento às vezes nas nossas angústias nas nossas crises que nós enfrentamos a gente costuma elencar perguntas como o salmista até quando Deus está demorando demais mas você precisa ser treinado pela palavra de Deus pela presença do Espírito de Deus aprender a esperar Deus e aprender a ler as escrituras dentro dos detalhes que provam que dentro da ação soberana e providencial de Deus Deus chega na hora certa a mãe de Jesus no casamento encarnada galiléia disse eles não tem mais vinho Jesus disse mulher ainda não é chegada a minha hora porque há uma exatidão no plano de Deus eu quero te dizer que Deus não se esqueceu de você não Deus não fecha os olhos para a realidade na qual você se encontra não Deus não tem fechado os olhos para a realidade que você tem enfrentado na sua casa não há um momento exato em que Deus vai manifestar a sua glória a sua graça no dia certo na hora exata sabe para que? para que você dê a ele toda a glória para que você reconheça que os méritos é dele o que você tem que fazer é obedecer e acolher a voz de Deus chegamos aí meus queridos irmãos depois de perceber o alvo do evangelista a segunda ordem que é dada o evangelista na primeira ordem diz que foi um anjo de Deus agora a segunda ordem a que consta no versículo de número 29 diz que é o Espírito Santo de Deus que dá a ordem diz assim então disse o Espírito a Filipe aproxima-te desse carro e acompanha-o e correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou compreendes o que vens lendo meus irmãos nós vemos aqui mais uma vez que a obediência do evangelista é uma obediência irrestrita não é uma obediência parcial ele saiu da cidade e foi para o deserto ele está no deserto e talvez no primeiro momento ele não compreendesse o porquê está ali mas ele sabia que era vontade de Deus que ele estivesse ali e agora então quando este homem vê uma carruagem ou a que vai se aproximando as coisas não estão ainda muito claras mas ele escuta a voz do Espírito Santo de Deus eu não sei como isso se deu assim também como não sei como se deu a comunicação por parte do anjo se teve uma teofania o certo é que houve comunicação que houve uma interação por parte do anjo no primeiro momento e agora do Espírito Santo de Deus talvez uma comunicação do coração semelhante àquela que aparece no Salmo e Deus falou o meu coração o certo é que Lucas ele tanto no seu Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos ele tem um padrão para demonstrar a dinâmica a dinâmica e a ação do Espírito Santo no comando da evangelização o Espírito vem e diz a ele e este homem portanto agora compreende de modo mais específico o alvo da sua missão a quem ele deve evangelizar e aí nós percebemos irmãos a junção a junção da obediência com a iniciativa você precisa obedecer a voz de Deus Deus está falando o que é para fazer faça o que Deus está falando mas é preciso também ter iniciativa porque Deus não mapeia para Felipe o modo como ele tem que agir em relação ao Eunuco Deus diz que é para ele aproximar do carro e acompanhar o carro e ele então eu imagino que dentro de um contexto numa estrada de chão e certamente as carruagens daquele tempo não eram tão pujantes como nós conhecemos mais no contexto do século XX no início do século XX eu que sou um homem do campo ainda tive o privilégio de conhecer isso mais de perto com mais um pouco de conforto o certo é talvez ela estivesse ali não sei a 10 km por hora é razoável não é? porque este homem vem lendo e vem lendo em voz audível que era comum naqueles dias era preciso ler e era então inclusive instruído instigado as pessoas que lessem em voz audível e à medida que aquela carruagem vem naquela velocidade eu imagino que Felipe também deu um piquezinho para acompanhar para se achegar e quando ele se aproxima ele escuta e providencialmente aquele homem está lendo uma porção das escrituras que tem tudo a ver com os acontecimentos recentes de Jerusalém louvado seja Deus Deus não trabalha com coincidência não queridos Deus faz a junção dos fatos dos detalhes para que tudo afunile para algo maior para algo mais grandioso e ele portanto no contexto da obediência corre em direção ao carro se aproxima do carro e ele está perto tanto para ouvir e está perto também para perguntar e ele na iniciativa portanto da junção da obediência com a iniciativa ele então pergunta ao eunuco compreende-se o que vens lendo Deus não tinha dito que ele tinha que fazer uma pergunta mas aqueles que evangelizam que entendem a dinâmica do Espírito Santo de Deus nos levando para uma direção toma a iniciativa de abordar o outro eu quero te dizer meus irmãos nessa manhã que eu creio de todo meu coração na dinâmica do Espírito de Deus que inclina o coração da igreja de Deus de modo coletivo e de modo pessoal para que em determinados contextos você seja levado para uma direção para falar para uma pessoa específica e o que você não pode é se acovardar é preciso ser ousado é preciso ser corajoso este homem escuta a voz do Espírito Santo de Deus tem iniciativa e ele tem coragem de fazer uma abordagem compreende-se o que vens lendo há uma interrupção há uma iniciativa que demanda coragem em trepidez meus irmãos quantas vezes quantas vezes se por um lado nós temos a ordem objetiva de Deus sobre a nossa missão por outro lado tantas vezes Deus instiga o nosso coração num determinado contexto num determinado lugar a que você se aproxime de alguém a que você faça uma abordagem a alguém que precisa ouvir o evangelho é confortável por certo não mas é necessário é necessário nos achegarmos e abordarmos as pessoas se não muitas uma pelo menos o problema é que as vezes nós nos furtamos e nós nos esquivamos a missão que é nossa de compartilhar a grande e gloriosa mensagem do evangelho mas a partir disso meus irmãos nós vemos que surgem um convite um pedido e uma pergunta nos concentramos aí a partir do versículo 31 quando então o eunuco diz assim como poderei entender se alguém não me explicar e convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele a ideia aqui de convidar é a ideia que ele implorou suplicou a Felipe a que se ajuntasse a ele o eunuco portanto nesse contexto ele reconhece que ele não tem competência e condição para compreender as escrituras ele admite isso e convida a Felipe a que suba e para que se achegue a ele para que possa trazer explicação depois ele faz uma pergunta diz aí o texto então o eunuco disse a Felipe peço-te que me expliques a que se refere o profeta fala de si mesmo ou de algum outro e aí Lucas é criterioso e faz o registro de qual era a passagem que Felipe escutou a leitura naquele momento da abordagem da iniciativa que ele fez que é o texto que se encontra no livro do profeta Isaías no capítulo 53 um texto recheado da mensagem messiânica da profecia que falava da pessoa de Jesus do ministério de Jesus do que Jesus teria que fazer para redimir o seu povo e justificar o seu povo do contexto em que Jesus seria deixado a mercê na cruz do calvário entre os ladrões para conquistar definitivamente a salvação dos eleitos é nesse contexto então que ele faz a pergunta de quem ele fala fala de si mesmo ou fala de outro mas ele também nesse contexto do convite da pergunta que ele faz e também do pedido que ele fez ele então franquia a possibilidade agora definitiva de Felipe compartilhar o evangelho e aí nós vemos irmãos a explicação do evangelista nós vemos que no versículo 35 diz assim o texto então Felipe explicou e começando por esta passagem da escritura anunciou anunciou-lhe a a Jesus nós vemos aqui o que fica claro na evangelização a partir de Felipe é que o método é diferente antes antes ele havia e estava evangelizando uma multidão uma cidade agora ele está evangelizando uma única pessoa mas há algo aqui que é semelhante é a mensagem Felipe não tem uma outra mensagem para entregar ele é conhecedor da escritura ele sabe manusear as escrituras e ao fazê-lo ele conduz a o ensino da escritura a explicação do texto em pauta para o Senhor Jesus Cristo ele aponta para aquele que havia vindo na plenitude dos tempos que tinha se entregado que foi morto lá na cruz e que foi sepultado e que ressurgiu de entre os mortos ele explica as escrituras e ao fazê-lo ele aponta para o Senhor Jesus Cristo ele traz esclarecimento para a mente e ao trazer esclarecimento para a mente o coração do eunuco vai ser transformado porque a mensagem do evangelho transforma o coração das pessoas ele explica as escrituras e aponta para o Senhor Jesus Cristo e o que nós vemos aqui que isso é muito peculiar em Lucas que Lucas tem como que um padrão se você lê o evangelho de Lucas no capítulo 24 quando o Senhor Jesus está corrigindo e fazendo com que a esperança dos discípulos seja renovada e colocada no objeto certo o Senhor Jesus parte das escrituras explica as escrituras e a partir das escrituras a fé dos discípulos é fortalecida e portanto agora eles são preparados para cumprir a missão nós não temos outro texto não irmãos nós não temos nenhuma novidade para anunciar que é fabricada no nosso coração e na nossa mente o que nós temos já foi revelado o que nós precisamos é na nossa diligência na nossa missão explicar o texto e apontar para quem é o cerne do texto é Jesus Cristo é Jesus Cristo que precisa ocupar a centralidade do texto queridos irmãos ao fazer a explicação e apontar para o Senhor Jesus Cristo nós percebemos que isso o esclarecimento vai resultar numa decisão quando a mensagem é explicada quando a mente do indivíduo é informada e esclarecida acerca do plano de Deus isso resulta numa decisão qual é a decisão? a decisão é que no versículo 36 seguindo eles caminho afora chegando a certo lugar onde havia água disso é o luco eis aqui água que me impede que eu seja batizado veja só irmãos o eunuco não podia ser circuncidado por conta daquele processo que ele teve que ser submetido para se tornar um eunuco é por isso e por essas outras razões que ele não podia fazer parte da assembleia mas agora a medida que Felipe explica o evangelho que Felipe aponta para Jesus por certo Felipe também explica sobre o batismo e ao fazê-lo Felipe está mostrando o seguinte olha o elemento a cerimônia o sinal da aliança agora na nova dispensação é o batismo se você está compreendendo se faz sentido para você agora essa mensagem que você vinha lendo e que agora foi explicada que houve esclarecimento o batismo é a forma então que faz com que você seja inserido no meio do povo de Deus e isso portanto vai culminar com uma decisão este homem pergunta a água está aqui o que me impede de ser batizado eu compreendi se esta é a condição se este é o elemento a água é o elemento então para que eu seja inserido de modo visível na igreja de Deus e no reino de Deus portanto o que me impede de sê-lo e aí Felipe há um registro aqui que embora não apareça nos textos mais antigos mas que era comum na igreja primitiva a questão da profissão que era uma espécie de credo assim como surge mais tarde o credo apostólico quando uma pessoa então tomava uma decisão por Jesus Cristo ela tinha que necessariamente como profissão de fé recitar o credo apostólico isso não é coisa da igreja católica como alguns pensam não isso é coisa da igreja lá nos primeiros séculos da igreja irmãos se por um lado não era exigido não era exigido uma classe de catecúmenos com seis meses um ano para que a pessoa pudesse receber na igreja por outro lado dentro daquele momento inicial da igreja uma profissão era necessária era como que uma condição de fé de verbalização das convicções daquilo que tinha se escutado e aí é inserido esse texto aqui porque isso era comum e portanto tem coerência com a prática da igreja e Felipe respondeu é lícito se cres de todo o coração e respondendo ele disse creio que Jesus Cristo é o filho de Deus eles desceram a água e aqui não vou entrar nessa seara se foi por aspersão ou por imersão a meu ver foi por aspersão porque Felipe era presbiteriano então foi por aspersão mesmo porque nós precisamos entender a colocação dos verbos que diz assim então mandou parar o carro ambos desceram a água quer dizer que ambos foram mergulhados eu acredito que não algumas pinturas do primeiro século da era da igreja cristã mostra as vezes o batizador entra na água ora nas canelas ora aqui e mesmo na água ele pegando a água e jogando na cabeça mas isso é para uma outra discussão o certo é que ele foi batizado ele tomou uma decisão e essa decisão resultou no recebimento do batismo no recebimento do batismo porque o batismo é o sinal visível da nova aliança que o cristão que crê em Jesus recebe porque o batismo é sinal da identificação daqueles que creem com Jesus quando eu sou batizado eu estou dizendo nessa relação de estar unido a Cristo que eu morri com ele e que eu ressuscitei com ele isso é identificação este homem portanto revela dentro da dinâmica evangelística de Felipe que saiu da cidade para o deserto uma verdadeira conversão uma verdadeira mudança do evangelho e é interessante que não há nenhuma crise de choro às vezes algumas pessoas quando se convertem tem crises choram mas às vezes o evangelho também na sua dinâmica de poder de transformar acontece numa conversa não há crise há uma conversa em que há um acompanhamento em que há um esclarecimento este homem chega à conclusão recebe o sinal do selo da aliança é batizado inserido na família da fé e isso resulta no mesmo ou na expressão semelhante daquela que nós tínhamos visto lá em Samaria qual seja diz o texto que ele vai caminho afora indo para a sua terra mas o coração dele está o que? cheio de júbilo porque o evangelho faz isso o evangelho não é apenas informativo não é apenas informação intelectual é isso também mas o evangelho depois de compreendido é esse esse elemento que resulta numa grande alegria cheio de júbilo e eu termino preciso terminar dizendo o seguinte eu creio meus irmãos de todo o meu coração que a grande comissão foi dada a toda a igreja todo crente tem o dever de evangelizar a todas as nações todos os povos é missão nossa é missão da igreja mas eu creio também que em alguns momentos Deus dirige os nossos pés e nos leva para um lugar para falar para uma única pessoa uma única pessoa que precisa ouvir que já foi preparado o coração dela para receber a mensagem do evangelho eu creio meus irmãos que de acordo com o contexto com o lugar e com as pessoas os métodos podem ser variados mas eu creio também meus irmãos que a mensagem do evangelho de maneira alguma pode ser alterada e mudada ela é única para uma multidão para uma única pessoa para mulher para homens para as crianças e adultos a mensagem não pode ser alterada o método sim eu creio de todo o meu coração que uma pessoa que compreende o evangelho vai desejar receber o batismo cristão quando o evangelho faz sentido quando é obra do espírito no coração chega o momento que a pessoa fala não eu quero ser batizado eu quero receber o sinal eu quero receber aquilo que me identifica com o meu salvador e o meu senhor eu creio e penso que você crê também que o evangelho é a única mensagem que gera grande alegria no coração do pecador portanto igreja do Guará 2 prega o evangelho a muitas pessoas e a uma só pessoa também prega o evangelho quer no condomínio quer na cafeteria prega o evangelho anuncie o evangelho toma a iniciativa de abordar e quem sabe pela graça de Deus o evangelho vai trazer esclarecimento e vai redundar em transformação e glória para o nome de Deus convido você a ficar de pé